Oi, pessoal! O meu nome é Cata, e hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui, olha. Bem simples, ponto V, tá? Fácil pra fazer, ideal pra quem está iniciando, tá? E não tem muita prática, esse barradinho é o ideal. Eu fiz ele com duas cores, né? Usei um fio com a textura 151, que ele fica bem delicadinho daí, tá? Eu vou usar duas cores, agora eu vou fazer um com branco e com rosa, junto com vocês, pra gente ter uma ideia, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo o nosso caseadinho. A agulha é 1,25 pra esse fio, tá? Então, eu vou fazer, vou prender meu fio branco bem no início do meu trabalho aqui, do meu tecido. Prendo meu fio bem no cantinho, faço duas correntinhas aqui, só pra sair do barradinho aqui, né? Do lado. Ó, dou um espacinho aqui e faço um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar, e mais um. Então, são três pontos baixos no mesmo lugar, tá? Aí, eu dou um espacinho e faço novamente três pontos baixos alongados no mesmo lugar, tá? Terminei, dou um espacinho, faço mais três pontos baixos alongados. Um, dois, dois e três, tá? Então, o barradinho é só isso, a gente vai terminar o barradinho, aí eu volto pra mostrar a primeira carreira, daí a gente já vai trabalhar com o fio colorido, tá? Esse barradinho é bom porque você pode fazer ele do tamanho que você quiser, tá? Pode fazer bem largo, bem estreito, tá? E vai do seu gosto, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o meu caseadinho, aí eu já volto. Então, pessoal, terminei o meu caseadinho, tá? Vou prender o fio bem lá no cantinho, como eu fiz no início. Faço duas correntinhas pra sair aqui da barrinha, furo o meu tecido e prendo bem no cantinho aqui. Então, eu vou cortar meu fio, porque a gente vai fazer uma carreira de cada cor, tá? E nós vamos sempre trabalhar do lado direito do nosso trabalho, tá? Então, eu terminei aqui, eu volto no início do trabalho e prendo o meu fio colorido aqui, tá? Então, deixa eu prender aqui primeiro. Venho aqui bem no início... E prendo o meu fio aqui, bem no cantinho. Então, esse aqui, que eu fiz, eu tinha feito aqui com apenas três correntinhas aqui no início. Mas agora, eu quero fazer diferente com vocês. Eu vou fazer aqui quatro pontos altos pra ficar um acabamento melhor. Eu acho que eu não gostei muito dele assim. Então, eu vou fazer aqui no início quatro pontos altos, no início e no final, tá? Então, eu subo aqui três correntinhas... E faço mais três pontos altos dentro desse primeiro espacinho aqui, ó. Dessas correntinhas que eu fiz no início. Então, um, dois e três. E fico aqui com quatro pontos altos, tá? Sem fazer nenhuma correntinha, eu só pego uma laçada. Vou aqui nesta correntinha, depois desses pontos baixos aqui, vou entre um Vzinho e o outro aqui e faço um ponto alto. Agora sim, eu faço duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Vai formar aqui, ó, um Vzinho. Sem fazer correntinha agora, eu só pego uma laçada, vou, pulo esse caseadinho aqui, ó, vou entre um e o outro e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pego uma laçada, pulo esses três pontos baixos, vou nessa correntinha do meio e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Pego uma laçada, pulo esses pontos baixos, vou nessa correntinha e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Pego uma laçada, pulo esses pontos baixos, vou nessa correntinha e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Tá? Olha como que está ficando. Tá bom, pessoal? Então, essa carreira é só isso, quando chegar lá no final, eu volto pra mostrar pra vocês, porque a gente vai fazer quatro pontos altos lá no final, tá bom? Então, eu cheguei no final da minha carreira, ó, fiz o último Vzinho aqui, tá? Então, tem esse espacinho aqui ainda, que eu vou fazer os quatro pontos altos aqui no final, pra ficar igual lá no início. Então, faço um... Dois... Três... E quatro eu vou pegar bem aqui, ó, pra ficar bem preso no cantinho. Vou novamente cortar o meu fio, que eu vou mudar pra cor branca. Não se preocupem com essas pontinhas aqui, que depois eu vou explicar como que faz pra esconder, tá bom? Então, voltamos aqui no início da nossa carreira. E prendemos o fio branco. Tá? Ou a outra cor que você esteja trabalhando, que não seja o branco. Então, vou aqui na terceira correntinha... E prendo meu fio branco. Subo três correntinhas... E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Ó, fico aqui... Ah, esqueci de falar, esse fiozinho aqui você já pode deixar aqui pra ir trabalhando junto, tá? Ó, fiquei com quatro pontos altos aqui no início. Vou fazer novamente. Então, aqui não faço nem uma correntinha, só pego uma laçada, vou dentro desse vezinho de duas correntinhas e faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Pego uma laçada, vou pro próximo espacinho, olha... E faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pego uma laçada, vou pro próximo espacinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Olha os vezinhos. Tá? Tá? Então, vai ficar uma carreira certinha aqui de vezinho, tem que fazer um sobre o outro, tá? Nesse espacinho aqui a gente não faz nada. Então, pego uma laçada, vou no próximo espacinho aqui de duas correntinhas e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, tá bom? Então, é só repetir até chegar no final da carreira. Cheguei no final da minha carreira, tá? Fiz o último vezinho, vou repetir os quatro pontos altos aqui do cantinho. Um, dois, três e quatro. Corto meu fio novamente. Volto no início do trabalho e prendo o fio colorido novamente. Vou aqui na terceira correntinha. Prendi meu fio, subo três correntinhas e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico aqui com um total de quatro pontos altos. Tá? Vou começar os vezinhos novamente. Então, uma laçada, vou dentro desse espacinho com duas correntinhas e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pego uma laçada, vou no próximo espacinho e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Laçada, vou dentro do espacinho, faço um ponto alto, vou dentro do espacinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Tá? Então, é isso, pessoal. Olha como que está ficando. Então, acho que já deu pra pegar, né, o ponto Vzinho. Então, agora é só ir fazendo as carreiras, você pode fazer a quantidade que você queira ir, tá? Eu vou fazer aqui com três carreiras coloridas, tá? A última, a gente vai fazer os picôzinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui mais esta carreira e mais uma branca, tá? Uma colorida e mais uma branca. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz a última carreira, tá bom? E vocês façam aí do tamanho que vocês queiram, tá? Só deixa que a última seja a colorida, tá? Daí, deixa sem fazer a última que a gente vai fazer juntas. Pessoal, então, eu fiz aqui duas carreiras do colorido, tá? E duas do branco. Então, agora, eu vou prender meu fio colorido. Novamente, aqui no início, na terceira correntinha. E vamos fazer a última carreira, tá? Prendi meu fio, vou repetir esses pontos altos aqui do início. Então, eu faço três correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Ai, agora deu. No início, é meio apertadinho, né? Tá? Quatro pontos altos aqui no início. Tá? É, pego uma laçada. Faço um ponto alto aqui no primeiro vezinho. Agora, eu vou fazer o picôzinho, tá? Vou fazer quatro correntinhas. Pego esses dois fiozinhos aqui e faço um ponto baixo. Pego uma laçada e faço mais um ponto alto, olha. Dentro do mesmo espacinho, tá? Então, eu vou ter aqui um vezinho com um picôzinho. Pego uma laçada, vou no próximo vezinho e faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Pego esses dois fiozinhos aqui com um ponto baixo. Pego uma laçada, vou no mesmo intervalinho e faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou no próximo vezinho. Faço um ponto alto, quatro correntinhas. Pego esses dois fiozinhos e faço um ponto baixo e mais um ponto alto dentro do mesmo vezinho. Vamos fazer mais um aqui. Um ponto alto no próximo vezinho, quatro correntinhas. Prendo esses dois fiozinhos com um ponto baixo e mais um ponto alto dentro do mesmo vezinho, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, então, é só repetir, né? Os picôzinhos aqui em todos os vezinhos, tá bom? Eu vou terminar essa carreira. Aí, eu volto pra gente fazer o arremate e esconder os fiozinhos. Então, pessoal, cheguei no final aqui da carreira de picôzinhos, tá? Fiz o último, aí repito os quatro pontos altos aqui pra finalizar o nosso barrado. Dois, três e quatro pontos altos. Vou cortar o meu fio e arrematar aqui, tá? Vou pegar uma agulha mais fina, vou pegar essa aqui que é número um, pra esconder os nossos fiozinhos aqui. Então, eu viro o meu trabalho do lado avesso, introduzo a agulha e vou puxando o fiozinho aqui pra trás, tá? Pra esconder aqui, tá? Vou escondendo entre os pontinhos aqui. Esses dois que estão aqui perto da barrinha, eu posso puxar eles pra dentro aqui, ó. Introduzo minha agulha dentro da barrinha. E puxo pra esconder eles aqui dentro, tá? Esses outros, é só colocar aqui a agulha e puxar ele pra trás. E escondo aqui nesses pontos altos aqui, que a gente fez no início do trabalho, tá? Posso cortar, que não vai ter problema de desmanchar, tá? Faço assim com todos eles. Só não pode cortar aqui pertinho aqui do... Da onde a gente terminou, tá? Senão, ele vai desmanchar. Então, é só introduzir em alguns pontinhos aqui, olha. Coloco a agulha e vou escondendo aqui, ó. Esconder nesses primeiros aqui já é o suficiente, tá? Escondo na mesma cor, né? Porque daí não vai aparecer. Mesmo que seja do lado avesso. Vamos fazer bem caprichado o nosso trabalho. Ainda mais, se você trabalha com vendas, né? Fica bem... Acabamento perfeito aqui, pra ninguém reclamar. Tá? Vamos puxando aqui. Puxei. Aí, eu corto o que sobrou dos fios. Ó. Tá? Não aparece nenhum fiozinho daí. Tá bom? Bom, pessoal. Então, olha como que ficou. Muito bonito. Parece uma renda esse barradinho. Eu gostei bastante. Eu nunca tinha feito... Desse tipo assim. Mas, eu gostei bastante do resultado dele. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado também. Tá? Se você não é inscrito no meu canal ainda, pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha. Tá? Fiquem com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.